Voltei! Eu tive um novo vídeo que foi um vlog de avisos e tal E acontece o seguinte Essa semana eu tirei uma semana livre Para me organizar, para fazer tudo Referente a canal, vida pessoal E tudo mais E agora eu consegui organizar graças a Deus tudo E os vídeos vão voltar cara É isso que importa, os vídeos vão voltar Esse vídeo inclusive já foi gravado Só que eu percebi que eu não gravei o meu microfone Então a partir de agora Eu vou deixar aí de fundo Eu apostando no site que é o CSGO Double Então enquanto vocês me escutam Fiquem ligados aí no CSGO Double E mano não fecha o vídeo, não fecha o vídeo Escuta essa parte, é muito importante No site CSGO Double galera, você pode retirar qualquer skin Sem depositar, então quando você Entrar aí na descrição, entrar no CSGO Double E usar o meu código DOG1337 ali na aba de free coins Você vai estar ganhando 25 cents De graça mano, você pode apostar Esse dinheiro, multiplicar esse dinheiro Se você fazer virar sei lá 20 dólares Você pode retirar uma skin de 20 dólares Se você fizer esse dinheiro virar 50 dólares Retira uma skin de 50 dólares Pode ser 1 dólar, 2 dólares, tanto faz Cara, o importante é que vocês entrem Agora no CSGO Double E use meu código DOG1337 Mesmo que você não queira skin Eu acho que você quer skin Mas se você não quiser skin Use o código DOG1337 Só pra me ajudar Se você vai estar me ajudando muito Muito mesmo Porque esse cara dá uma força imensa Nessa semana que eu fiquei fora Galera, eu fiquei sem faca Por quê? Porque a faca que eu tinha Até então Que era uma carambit tiger tooth Eu tive que vender Eu tive que vender a minha faca Pra ajudar a minha mãe A pagar umas dívidas É... Acontece, cara Acontece Eu sei que ela fazia a parte da série Montando um inventário Embora eu já estivesse enjoando dela Há muito, muito tempo Eu a vendi Aconteceu, cara Eu vendi E eu fiquei sem faca, mano Então no CSGO Double Eu fiquei apostando aí Peguei uma faca Você vai ver no final Eu retirando, né Que foi uma carambit Casey Hardner De spoiler Não queria dar spoiler, né Mas fazer o fim, mano Acontece Enfim Eu vendi a minha faca E a partir de agora Eu decidi que eu vou estar fazendo Uma coleção de facas Eu vou juntar várias facas E depois trocar todas elas Por uma super faca De 1500 dólares Que vai ser uma Baioneta Safira É a minha faca dos sonhos, cara É a minha faca dos sonhos Então, mano Desculpa aí, galera Eu sei que isso é bad, né Eu ficar sem faca E tudo mais Eu ter vendido uma faca Que era da série Montando no meu inventário Só que eu tenho certeza Absoluta Que cada um de vocês Faria o mesmo Na minha situação Pra ajudar a mãe E tudo mais E é isso aí, mano Eu também estava Já daquela faca Eu não queria mais Aquela faca Por isso Eu fui lá E coloquei ela Pra de lado E fui atrás de outra E eu vou pegar Uma faca super top Em mais ou menos Dois meses Um mês Eu vou estar pegando Uma baioneta Safira Que é a minha faca dos sonhos Eu só peço aí A paciência de vocês Aguardem Em breve Tudo vai Se voltar ao normal Galera Também é muito importante Mas muito importante mesmo Que vocês passem aqui no canal Todos os dias Às 13 horas Porque eu estarei fazendo de tudo Para postar vídeo diário Eu vou postar competitivo Eu vou postar montando inventário Eu vou postar falando sobre sites Scans, apostas, abrindo caixas Eu vou postar tudo, cara Eu vou postar tudo, tudo, tudo Então fiquem ligados aí no canal Essa semana provavelmente Eu vou postar montando inventário Também vou postar comp Provavelmente É que eu fiquei uma semana sem jogar, cara Então eu estou muito ruim no competitivo Eu já era ruim Aí eu fiquei uma semana sem jogar Eu ainda estou treinando e tal Para deixar de ficar enferrujadinho Mas eu também quero que vocês Digam aí nos comentários O que vocês querem no canal, mano Eu estou com o pensamento De trazer CSGO Overwatch Eu quero trazer CSGO Overwatch Eu estou perto das 150 wins Que é o requisito, né? Para você poder trazer É poder fazer Overwatch Então digam aí nos comentários Você apoiaria Overwatch? Sim ou não? Eu preciso saber aí nos comentários Porque eu só vou trazer Se muita gente fala que sim Também digam aí nos comentários, galera Qual a sua faca preferida, mano? Eu preciso ver aí Qual é a faca preferida de vocês Eu preciso pesquisar várias facas Porque, como eu já disse O meu objetivo de faca É uma baioneta safira Se eu não conseguir a safira O meu objetivo de faca Sei lá Não que eu não conseguia Mas até eu conseguir a safira Eu estaria utilizando diversas facas Então diga quais são as skins De facas preferidas de vocês Sei lá Canabit Doppler Ranchman Doppler Ranchman Tiger Tooth Butterfly Não sei, galera Digam aí nos comentários E eu estarei atendendo O pedido da maioria Ainda essa semana, galera Eu vou estar me readaptando A gravar vídeos Academia Tudo, mano Porque eu matriculei na academia Eu falei que eu matriculei na academia Matriculei na academia Então em breve Eu vou estar mais fino que meu dedo Então eu preciso ainda me adaptar Essa semana é capaz Que um dia ou outro Falte algum vídeo, cara Só que depois Na semana que vem Eu juro que vai ser frenético E quem sabe até Dois vídeos por dia As 13 e as 18 Por enquanto Eu garanto um às 13 Depois, quem sabe Um às 18 também Isso, galera É do apoio de vocês Do feedback de vocês Eu quero todo mundo Aí no Twitter Nas redes sociais Colocando a hashtag Dog100K No nome Ou em qualquer publicação Pra me dar aquela força Mano, sério Eu quero agradecer aqui também Pelos 63 mil inscritos Faltam exatos 37 mil inscritos Para os tão sonhados 100 mil, cara Sério, ter 100 mil inscritos É um sonho tão grande, cara Mas tão grande E a gente está perto disso, cara Estamos perto disso Então, mano Me apoia demais Divulga o canal Eu preciso muito da força de vocês Eu sei que já que eu fiquei Com o canal parado Por uma semana Agora eu vou voltar Com um feedback um pouco menor Mas eu vou recuperar, cara Eu vou recuperar Eu não sei se que eu vou recuperar E é isso aí, mano Agora focando no vídeo Na aposta Vocês devem estar vendo Eu apostando aí Eu comecei com 500 Aí eu comecei apostando 200 E já perdi Eu fui para 300 Depois eu comecei a perder Aí eu fui apostando aos poucos E consegui chegar em 300 E eu achei que 300 Estava bom Eu não queria apostar muito Eu retirei em vídeo Uma skin que foi Uma Karambit Casey Harden E é 15 Harden Sei lá como fala Sei lá E eu torci muito Para ela ter muito azul Eu também retirei Com o dinheiro que sobrou Uma Karambit Frontside Mist Factory New De 30 dólares Em torno aí De 100 reais Mais ou menos Se esse vídeo pegar 1500 likes Eu vou fazer o sorteio Dessa Karambit Mas só se o vídeo Pegar 1500 likes Então eu retirei As skins e tudo mais E aí quando eu fui Para o jogo Quando eu fui para o jogo Mano A skin é muito feia Cara Eu penso Assim A 15 Harden Ela é bonita Quando ela tem muito azul No caso Essa daí não tem Nada de azul Nada 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 de azul Ela é uma Karambit É uma das Karambit Mais feias que eu já vi Na minha vida Só que eu acho Que eu vou trocar Por alguma outra skin Eu acho que No momento que eu postei Esse vídeo Eu provavelmente já troquei Aí na descrição Eu vou deixar o link Da minha Steam Na descrição não Desculpe Nos comentários Eu vou deixar o link Da minha Steam E aí você vê lá Qual faca eu vou tá Porque provavelmente Eu vou realmente trocá-la Ela é muito Muito feia Mas é uma faca De 300 dólares Então já agrega No inventário Eu posso trocar Por outra faca Eu fico na mesma E é isso aí mano Lembrando que Mas eu vou falar Mais uma vez Porque às vezes Você deixa passar E esquece E é uma coisa muito boa Cara O CS Goldumbo Você não precisa Depositar nada Você vai entrar Usar o código 1337 E vai retirar Instantaneamente Qualquer skin De 25 cento Ou se você quiser Apostar e retirar Um skin de 10 dólares 20 dólares 100 dólares Sei lá 1000 dólares O que você conseguir Você retira E você não vai precisar Depositar nada Porque normalmente Os sites pedem Para você depositar 1 dólar 2 ou até 5 dólares Para você retirar Qualquer skin No CS Goldumbo Ele não vai pedir Nada cara Nada Foi mais um vídeo Para dizer que Eu, Rian Moreira Dog, cachorro Cachorro com 337 Enfim Estou de volta Então, mano Mano, quero força total Nesse vídeo Divulgando para os amigos Vários comentários Compartilhamentos Porque é nóis Até o próximo vídeo Aqui no canal Falou! Vai correr Vai brincar Vai chover Vai sujar Deixa o menino jogar Que é sexta-feira Pra proteger É que existe a rezadeira Rezadeira vai rezar Vai rezar Vai rezar Rezadeira vai Vai! Vai! Vai!